Gente, ó, esse adolescente que está aqui ao meu lado é um coitadinho, tadinho dele. 15 anos, tá sendo acusado injustamente, de roubo, é isso mesmo, assalto à mão armada. Mas segundo ele, tadinho dele, tem nada a ver com isso. Ele é um menino de bem, né? Tá sendo apreendido por quê? Por nada. Vamos falar com ele agora aqui. Essa acusação de você, meu amigo, você tem que dizer sobre isso? Nada. Você praticou algum assalto lá em Maringá? Não. Você tem o irmão gêmeo? Não. Então o que foi lá? Ah, eles falaram que eu estava lá junto com eles fazendo assalto, mas eu estava aqui em Paissandu. Você nunca praticou nenhum tipo de crime? Não, até agora não. Você é um santo? Não, ninguém é santo. Então a polícia civil aqui de Paissandu está te apreendendo com o mandado, ó, mandado e apreensão contra você, meu filho. Por nada. É. E o que chama atenção, volta pra cá, Marcelo, e o que chama atenção aqui, este rapaz aqui? Segundo informações repassadas a nós, a polícia civil, os policiais foram até a casa dele. E chegou lá, não encontrou o rapaz e falou assim, ó, pede pra fulano passar lá, trocar uma ideia com a gente. E no que veio, tinha o mandado de apreensão contra ele. Olha que situação difícil, né? Mas você vai mudar de vida, né? Ah, vou. Ah, então você tá arrependido do que fez? Fez arte, né? Não, mas não roubei. Ah, mas tá arrependido o quê? Ah, de nada, não sei o que você está falando aí. De ter nascido? Não, de nascido não, do meu orgulho. Que time você trouxe? Sou cientista. Ei, fala pra nós aqui, sua mãe tá brava com o celular, irmão, imagina, vai quebrar um carro de vassoura nas suas costas. Ah, não quero porque ela sabe que não é verdade isso aí. Você é um rapaz, um menino bom. Não, é lógico. Trabalha? Começar a segunda-feira, eu ia começar a segunda-feira com o meu pai lá em Horizona. Bom, a gente tá aí as informações, quem traz mais detalhes sobre esta apreensão é o delegado responsável pelo caso, o doutor Gustavo. Na verdade, ontem nós tomamos conhecimento de quem, de favor desse menor, havia um mandado de busca e apreensão, motivo pelo qual os policiais, na tarde de hoje, empreenderam diligências com o objetivo de tentar localizá-lo e apreendê-lo. Ao irem na residência desse adolescente, foi solicitado para que ele comparecesse na delegacia, ele compareceu e acabou sendo cumprido esse mandado de busca e apreensão. Agora, ele será apresentado a promotoria da VAR da Infância para os procedimentos cabíveis.